Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é ensinando pra vocês algumas dancinhas do TikTok. Agora o TikTok tá na moda, tá todo mundo usando. E eu também tenho o TikTok. E não esqueçam de me seguir lá. O meu user lá é mavinha da Lanipaca. Lá eu posto muitas dancinhas, muita coisa. E eu também vou ensinar alguma delas aqui pra vocês. Porque às vezes vocês estão querendo aprender essas dancinhas, mas não tô conseguindo acompanhar pelo TikTok. Porque é meio rápido os vídeos. Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês passo a passo. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada. Então chega de blá 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 e bora lá. Bom pessoal, a primeira dancinha que eu vou ensinar pra vocês acabou de passar. E como vocês viram, ela tem essa seguinte música. Agora eu vou ensinar essa dancinha pra vocês passo a passo. Então bora lá. Primeiro nós vamos fazer como se nós tivéssemos com o relógio, com todas as horas. Time. Depois vamos fazer um X assim duas vezes, Marcelo. Aí vamos... Aí daí um, um. Aí depois a gente vai fazer como se fosse igual. E vai fazer meio que uma dancinha. Aí tá assim, por enquanto. Time. X. E igual. Um. Dois. E. Crazy. Como se você tivesse ido a um sample, hein? Aí você vai fazer o O. Vai bater a palma. E você vai fazer como se você... Você vai fazer um. One. Aí você vai fazer como se você estivesse segurando um bebê. One. Baby. E no final da dancinha fica assim. Música Bom pessoal, como vocês viram, a segunda dancinha que eu vou ensinar pra vocês é essa. E ela tem essa música. Música Ela é mais conhecida como Renegade. 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 E agora eu vou ensinar ela pra vocês passo a passo. Gente, ela é um pouquinho difícil. Então, eu vou explicar bem detalhado porque ela é difícil de aprender. Porque depois você aprende é fácil. Mas quando você tá aprendendo, é difícil. Pessoal, ela começa assim com o O. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra trás. Ela começa assim. Aí você bate palma. Como se você estivesse mexendo alguma coisa. Tã, tã, tã. Aí como se você estivesse levando um choque. Aí depois você faz aqui, aqui, aqui. Aí com essa mão você vai... Depois daqui, você estrala os dedos e volta o braço. Aí vai... Tã, tã, tã. Aí você faz aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí depois que você fez aqui e aqui, você vai... E você faz como se você estivesse acertado alguma coisa. Aí depois você vai de novo. E você faz assim, ó. Aí com essa mão você vai fingir como se você estivesse feito... Assim, ó. Aí você vai... Aí depois vai... E bate aqui na cabeça. Agora eu vou mostrar pra vocês como que o bracinho fica com a música. Viram? Agora vamos para a próxima. Bom, pessoal. Agora a próxima dancinha e a última que eu vou ensinar pra vocês no vídeo de hoje é essa que acabou de passar e agora, como vocês vão, ela tem essa música aqui. Bom, pessoal. Cortou aqui no final, mas tem mais parte. Então eu vou ensinar pra vocês ela inteira. Cortou um pedaço aqui a música, mas eu vou ensinar pra vocês até esse pedaço que cortou. Então bora lá. Essa também tem muitos passos, é igual o Renegade. Então, vamos começar. Você começa primeiro fingindo que você tá mexendo alguma coisa. E aí você vai... Aí você faz como se você estivesse protegendo. Volta, desce, sobe, passa aqui. Aí você vai fazer isso aqui quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Faz um coração. Faz como se você estivesse atirando. Tam, tam, tam. Aí agora você faz assim. Aqui. Aí depois você faz tam, 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 tam. Aí você, no final, é assim. Então, vamos mostrar pra vocês como que fica na música. Tem esse finalzinho. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações pra você não ficar por fora de nada. Então, tchau e até o próximo vídeo. Um beijão para todos.